Olá, turminha do maternal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos ver aqui o que nós vamos ter hoje? Vamos ver em primeiro lugar o que a Tia Fran trouxe? Trouxe primeiro a nossa historinha. Olha aqui, o que a gente vai ver de historinha hoje? Nós vamos ver uma historinha chamada A Princesa do Vale Verde. Vamos ver o que essa princesa vai fazer? A Princesa do Vale Verde, escrito por Cristiane Ávila, ilustrado por Gabi Moraes. Sofia, uma linda princesa que vive no Vale Verde, um reino distante, cheio de árvores, rios e montanhas. Todos os dias, Sofia sai para passear e curtir os pequenos prazeres da vida. Ela canta com os passarinhos, corre com os lobos pelas montanhas repletas de flores do campo. Nada com os botos no rio claro e na linda cachoeira da lua. Sobe nas árvores com seu amigo Chico, um belo mico leão dourado. Certo dia, no topo de uma árvore bem alta, Sofia percebeu que algo não ia bem. Ela avistou árvores derrubadas e lixo espalhado pelo chão. Era hora de conscientizar os habitantes do vale e reverter essa situação. Sofia convocou todos para uma reunião e distribuiu várias tarefas para que o meio ambiente fosse preservado. A vovózinha ficou responsável por pedir que a Chapeuzinho Vermelho e suas amigas não jogassem mais papéis de doces na floresta. O lobo mau virou fiscal florestal e os três porquinhos tiveram que plantar muitas árvores para compensar aquelas que derrubaram para construir suas casas. Os sete anões não puderam mais explorar as minas sem autorização dos órgãos responsáveis. Agora tudo é fiscalizado. Gepetto conheceu a madeira de reflorestamento e hoje sua oficina só usa madeira com selo verde. Sofia também contou com a ajuda da pequena sereia para preservar a água do vale verde. As pessoas estavam poluindo os rios e os peixes estavam morrendo. Aos poucos o vale verde estava se tornando um ambiente sustentável. Quem sabe as pessoas não aprendem com Sofia o quanto é importante preservar a natureza. E essa foi a nossa historinha aí, a princesa do vale verde. Onde nós tivemos uma historinha do Escola Games, escrito por Cristiane Ávila e ilustrado por Gabi Moraes. Como a produção do Escola Games. Agora nós vamos fazer uma outra atividade, tá bom, Tominha? Vamos lá no joguinho do alfabeto de sabão. Quem lembra do joguinho alfabeto de sabão? Vamos ver aqui então o alfabeto de sabão, para que todos vocês possam aí aprender sobre as letras do alfabeto. Vamos lá? A Tatá está no parque brincando de fazer bolhas e sabão. Utilizamos o teclado para esturar as bolhas e conhecer as letras do alfabeto. Vamos lá, Turminha. Que letra é essa, hein? A E agora, o que será que ela vai trazer? D C D E E E de elefante, né? F F G G G de gato H H H de hoje I I de índio J J J J J J de jaca K K K de kiwi L L L de laranja M M de mamãe N N N N N D não pode fazer nada errado O O O O de ovo O O O O O O O O O P de pato T Q Q Q Q Q de queijo R R R de rato S S S de sapato T T T T de tatu U U U de uva V V V de quem? De vez W W de whatsapp X X X X de xícara Y de youtube Z D de zebra E Então nós vimos todas as letras do alfabeto, turminha. Agora você já conhece as letras do alfabeto. Vamos jogar somente com as vogais agora? Para você saber quais são as vogais, turminha. Quem conhece as vogais? Quem já sabe quais são as vogais? Vamos lá. Só as vogais. A De ave E De elefante E De igreja O De ovo U De uva Então Você já conhece as vogais. Espero que também tenha gostado desse nosso joguinho aí. Vamos fazer um outro? Então vamos fazer o quebra-cabeça também com as letras. Vamos lá aprender as letras no nosso quebra-cabeça aqui. Vamos ver se você sabe todas essas palavras e todas essas letras que nós vamos montar aqui. Tá? Vamos ver, turminha. Será que você sabe? Ah, dia pito! Ah, dia pito! P de boneca P de carro P de dado P de dado P de dado P de dado E de estrela, F de foca, F de garrafa, F de helicóptero, F de ilha, F de garrafa, F de garrafa, F de kiwi, F de leite, F de garrafa, 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 O de urso. B de violão. B de xícara. B de zebra. W de whatsapp. B de zebra. B de zebra. Y de YouTube. E essas turminhas. Turminha, foi aí as letras do alfabeto pra vocês. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.